Aqui ó, filma aqui ó, a Hermadeza aqui ó Acesso livre hoje, parei de tomar cardenal O teu caminho não é igual ao meu Fiquei pensando como pôde se perder neste lugar Só que tem que mudar, mas eu sei que não sou eu Não me venha a lamentar, tudo que você perdeu Escolheu se amarrar neste canto vazio Eu tentei te avisar, mas você nunca quis me escutar Não sei porquê, mas quer pagar pra ver O preço é alto e cobram de você Não se esqueça, eu não vou fugir daqui Pra constatar que o melhor ainda está por vir Se alguém tem que mudar, mas eu sei que não sou eu Não me venha a lamentar, tudo que você perdeu Escolheu se amarrar neste canto vazio Eu tentei te avisar, mas você nunca quis me escutar Não, eu não quis te ver assim O teu caminho não é igual ao meu Fiquei pensando como pôde se perder neste lugar Se alguém tem que mudar, mas eu sei que não sou eu Não me venha a lamentar, tudo que você perdeu Escolheu se amarrar neste canto vazio Eu tentei te avisar, mas você nunca quis me escutar Não!